Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vindo ao canal, se você não é inscrito ainda, peço que se inscreva no canal, já deixa seu like e mostrar pra vocês a abertura de caixa hoje do digital, tá? Acumulou aí umas caixinhas porque, pra quem me acompanha aqui ou no Instagram, viu que eu tinha pedido no digital minhas caixas, como estavam entregues do dia 4, essa caixa eu peguei ontem, ontem foi dia 18, né? Então, tava aí mais de, são 14 dias que essa caixa tava perdida, e eu liguei na central da Natura, a Natura anotou lá a minha reclamação, a transportadora me ligou, também deixou registrada a ligação e falou, me passou um RG de quem recebeu a caixa, eles não me passaram o nome, passaram só o RG. E eu não conheci o RG, ninguém da minha família que poderia ter pego a caixa também não tinha esse RG, e aí eu falei que a gente não conhecia, aí falou que a transportadora ia ligar, ou ia na casa da pessoa que recebeu a caixa, só que daí, gente, até lá, nada. E eu tinha reclamado só de duas caixinhas. As outras caixas eu não reclamei porque eu tinha feito muitos pedidos pequenos, e eu não estava acompanhando. Então, se você faz muitos pedidos no digital, gente, sempre anota, não só do digital, como no consultoria, anota o número do seu pedido, o valor do pedido, os itens que você comprou, tá bom? Porque se aconteceu um problema, você pode falar, ó, com clareza lá o seu número do pedido, o valor certinho, pra ver tudo correto, tá? Enfim, gente, daí ontem eu estava saindo pra comprar um carregador novo, e nisso saindo, uma vizinha viu eu saindo e falou, olha, tem umas caixinhas suas lá, da Avon, da Natura, chegou lá algumas coisas que você vende. Aí eu falei, nossa, que legal, eu quero, né, as caixas já. Então, eu passei lá, peguei, eram muitas caixas, gente. Então, vamos lá, ela foquinha deixada lá, só que eu sempre não tô aqui, né, tá corrido, e ela acabou desencontrando comigo. E aí coincidiu dela me achar ontem. Então, vamos lá, vou abrir com vocês. As caixinhas estão todas lacradinhas, bonitinhas. E olha que vez, gente, olha esse aqui, eu ia perder quatro caiaque, a Aventura. Eu fiquei em dúvida se eu tinha recebido ou não, olha que desorganização, gente, eu sou assim, desorganizada. Não vou mentir pra vocês, expresso tudo lindo, tudo pleno, eu tento manter muito controle, mas às vezes eu sou desorganizada. E aqui tá o meu 4 Reac Aventura, que a galera tava super querendo e eu já não tinha. Outra caixinha pra abrir. Gente, eu peguei na Black Friday, Black Friday tava muito massa, né? Ó, caixinhas e sabonetes. Esse aqui também é de cliente, ó, ela tá querendo. Eu falei que não tinha chigo ainda. Dois algodão e um de amora. Outra caixinha. Eu compro, gente, no nome do meu esposo, tá? Pra mim ganhar comissão. Se você é cliente, usa o meu cupom AMORA NATAL, que te dá 25% de desconto. Se esse cupom não estiver funcionando, entra lá no meu Instagram, porque eu sempre libero o cupom lá no Insta. Olha, gente, o Natura Homem e o Kayak, esse aqui também era venda de cliente, tá? Nem acredito. Porque a gente já tinha pago o boleto. Hoje eu tô filmando em um lugar diferente, né? Tô filmando aqui no sofazinho. Eu deixo aquela mesinha ali de canto, ó, pra vocês... É... Pros clientes. Na verdade, eu não atendo cliente aqui, mas eu deixo uma mesinha. Se aparecer um ou outro... Aí eu coloquei a sacola, caixinha, um álcool em gel da Boticário, creme de cereja e avelã da Natura. E revistas. Aí eu deixo todas as revistas ali, do revendedor. Porque nem que vem gente aqui. E quando vem, eu dou a revista certa pra eles. Ó. Sabonete, tá, gente? Ó. Sabonete. Deixei tudo de vender. Esses sabonetes. No shopping. Que eu tava sem. Deixa eu pegar essa pequenininha aqui, pra colocar em cima da grande. Pra vocês enxergarem. Tava louco pra abrir ontem, mas eu... Esperei pra abrir com vocês. Ui. Tá aí o negócio da caneta, gente. Ó. Outro Natura Homem. Tá, gente? E o que tem gente que ele é Natura Homem, não é brincadeira. E o meu primeiro humor também, que eu ia montar o kit. Que tava saindo super bem o kitzinho. Mas, perfeito. Chegou. Bom que ela recebeu pra mim. O problema foi só a demora pra mim ter pego. Mas, tudo certo. Agora, eu avisei eles. Falei pra eles que eles têm que entregar pra mim. Ou pro vizinho aqui do lado, que eu tenho mais contato. Que não é pra entregar pra outra pessoa. Esse aqui também é venda, tá, gente? De cliente. Inclusive, eu falei pro cliente que ia ouvir atrás. A Natura até ia me enviar um novo pedido desse. Vou ligar lá pra avisar que chegou. Nem acredito. Agora, isso foi pra me aprender. Tá? Anotar. Ó, cadê o número do pedido? Aqui, gente, ó. Tem o ID do pedido aqui. Tá? E o ID você anota. Põe numa planilha do celular. Alguma coisa assim. E aí, na hora que chegar o pedido. Você confere na nota certinho, ó. O número do pedido, ó. O número do pedido. Aí, você se confere. Não joga fora também. Não vê se faça uma pasta. Tipo um arquivo. Colocar todas essas notas, sabe? Porque chega o pedido e já jogava fora. Agora não, gente. 2022. Tô com vários projetos. Várias ideias. Tô muito empolgada pra esse ano que vai chegar. Kit Mamã e Bebê. Tá, gente? Tá, gente? Kit Mamã e Bebê. Lá no meu Instagram, pra quem quiser ver a resenha, né? Dessa bolsa. Eu tô falando lá no meu Instagram. Vou deixar aí embaixo pra vocês. E aí, vocês conhecem a bolsa por dentro. Essa bolsa é linda. Pra quem vai ser mamãe agora. Tem uma amiga mãe. Então, é muito bacana. Tem mais caixa aqui. Essa aqui já foi o tiozinho que entregou pra mim, tá bom? Ó, mais combinho, tá? Daqueles quatro sabonetes. Que era combo de amora, flor de lis, macadâmia e alecrim salve. Eu comprei dois combinho, ó. Nossa, que pesado. Pesado, assim, já é sabonete, né? Ó, quatro combinho, tá? Quatro flor de lis, quatro macadâmia, quatro alecrim salve e quatro de amora. Maravilhoso, gente. Então, é isso. Esse foi o meu pedido do digital. Quero comprar mais no digital. Esse ano, 2022, quero investir bacana aí na Natura. E é isso, tá bom, gente? Como é que vocês estão? Tá tudo certinho? Espero que sim. E aí, a gente vai se falando. Até o próximo vídeo. Tchau!